Você prepara, mas não te espera Você prepara, mas não me encara Se acha cara, mas não me encara Tô cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro que eu mate, tô com vontade Mas você tá demorando um tempo em me dar Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, você se separa Que eu vou jogar bem na sua cara Vai, velha Vai, velha Cheguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou ficar Na sua cara Vou jogar Ah, ah E eu tô lá Ah, ah Eu tô linda, livre, leve Solta, doida pra beijar na boca Linda, livre, leve Solta, doida pra beijar na boca Linda, livre, leve Solta, doida pra beijar na boca Linda, livre, leve Solta, que eu vou jogar bem na sua cara Oi 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 Tchau.